E aí DJ Alimark Tô distante de perreco, tô vivendo o meu progresso E aí Stadefunk, chama que tá tendo fio É o V7 Não grita Tô distante de perreco, tô vivendo o meu progresso Vários bico tento derrubar Sempre agindo no quieto Hoje meu som é sucesso Na sua vela posso acompanhar Descriar quero bem perto Pode ir pra fiz um decreto Que de todos eu irei lembrar Pode ir pra é papo reto Nas antigas era chinelo E a gominha nem quero citar Fé em Deus que já deu certo Vários pagos desperto Mas meu sou só viu a multiplicar Falsidade hoje eu não quero Falsidade hoje eu não quero Falsidade hoje eu não quero, eu não quero, eu não quero Falsidade hoje eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero Falsidade hoje eu não quero, 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 eu Descriar quero bem perto, pode pá, fiz um decreto Que de todos eu irei lembrar Pode pá, é papo reto, mas antes que era chinelo E a gominha nem quero citar Fé em Deus que já deu certo, vários pagos desperto Mas meu sou só veio a multiplicar Falsidade hoje eu não quero Falsidade hoje eu não quero Falsidade hoje eu não quero, eu não quero, eu não quero Fé em Deus que já deu certo, vários pagos desperto Mas meu sou só veio a multiplicar Falsidade hoje eu não quero Falsidade hoje eu não quero Falsidade hoje eu não quero, eu não quero, eu não quero Tô de Sanches de Perreco, tô vivendo meu progresso Esse é o papo, é o V7 E aí, se tá de funk, chama que tá terno, fio